Então pessoal, já estou com a madeira toda aparelhada Dessas tábuas de pinos de 30 Antes de eu passar a medida das peças Eu vou limpar ela aqui Vou limpar Dá uma limpada aqui na lateral da madeira E aí eu passo Aí eu já passo a medida para vocês Então para fazer a estrutura de baixo Cortei quatro peças dessa aqui Quatro peças com 80 centímetros Aí eu estou cortando aqui Sessenta e cinco graus Aí eu cortei essa com sessenta e cinco Esse lado aqui já vai ser o contrário Ela já vai ser nessa posição aqui Nessa mesma posição Aqui ó Quatro peças assim ó Ele vai nesse formato aqui ó Deixa eu levantar um pouquinho a câmera Para vocês verem ó Vai nesse formato assim ó Quatro peças Aí para fazer a parte do tampo Essas duas aqui ó Com 96 centímetros Tá? Então eu vou fazer a Eu vou fazer a emenda delas Elas duas Colocar Colocar No grama Para que vamos emendar as duas Essa daqui eu vou passar Vou passar cola Estou usando aqui ó A cola A cola U de U de 3 Essa aqui é a verdadeira cola Essa aqui cola bem mesmo A cola U de 3 Gosto de colocar bastante cola Aqui aperto os gramas Vou dar bem prensado aqui ó Esperar agora secar Começar agora a fazer a Começar a fazer a montagem Vou pegar essas Pegar essas duas aqui ó Que tem 8 centímetros E 23 Vou usar aqui ó A cola U de U de 3 Vou passar aqui a cola U de U de 3 Vou encostar aqui só para fazer Uma coisa E eu encosto ela aqui ó Essa parte aqui E aí eu vou usar o grampo Vou usar o grampo aqui ó De 40 milímetros Aqui Agora cola a cola agora Nessa da lateral Aqui ó As duas laterais Aqui ó Já vou pinar a mesma coisa Aí eu fiz uma furação aqui ó Uma broca grande Aí eu vou Vai ser parafusada assim Essa parte aqui ó Essa parte aqui é a parte da frente Tá Essa primeira Parafusada assim ó Essa é a de fora Parafusada Com o ângulo lá Do fundo Então vou Vou estar parafusando Colocar ela assim ó Em pé Fica melhor Passando aqui a cola Eu estou usando uma chave Phillips aqui ó Para ficar melhor De apertar É só colocar o de baixo Agora eu já parafusei essa Vou parafusar essa outra Essa daqui agora Já vai ser o contrário Aqui ó Tá vendo? Não precisa botar o parafusando Deixa eu levantar um pouquinho mais para você ver Para você ver Depois que eu parafusar dá para ver melhor Agora o próximo passo Vou levantar aqui ó Trinta e cinco centímetros Colocar essa madeirinha aqui ó Para servir de guia Além dela servir de guia Ela também vai Anivelar aqui ó Ó Para poder ficar Retinho aqui ó Aí eu coloco ela assim ó Vou colocar outra madeira Do lado de cá Para ficar Para ficar A mesma altura Agora aproveitar que já está Essas duas partes prontas Vou virar a parte do Parte do furo O que eu vou fazer ó Vou colocar uma reforça aqui no meio Para lá Ter uma boa sustentabilidade aqui ó Vou parafusar ela aqui ó Que aí fica bem firme Agora vou virar a parte da frente Para cá Para então colocar o tampo Aí para fazer o tampo Emendei Emendei essas duas aqui ó Ó Ela tem vinte e oito centímetros Vinte e oito centímetros cada uma Aí eu emendei as duas Com noventa e seis De comprimento Coloco ela aqui ó Aí para não parafusar por cima Porque de repente a pessoa quer transportar A pessoa quer transportar De lugar para outro E quer desmanchar E ficar menor para levar no carro Então essa parte de cima aqui Eu não vou parafusar por cima Eu vou colocar Os parafusos com cantoneira Aqui por baixo Inclusive essa peça aqui do fundo Aqui ó Eu coloquei cola Só que aí depois eu vi que Eu vi que não era bom colocar cola Porque se precisar desmontar Fica só essa partezinha aqui ó Pequena Aí eu tirei a peça E limpei E limpei a cola Porque aí ele tirando de volta E separa as duas peças Fica menor para transportar Aí eu vou usar essa Essa cantoneirinha aqui ó Ela não é plástica Ela é ferro mesmo tá Ferro fundido Ela é resistente Então já parafusei tudo ó Bom Já está tudo parafusado Agora só lixa Quando eu for lixar Eu coloco ela no chão Que aí dá para ter uma visão melhor Então pessoal já Já lixei aqui ó Já está pronto aqui para Fazer aplicado a seladora Tá Eu vou aplicar duas de mão de seladora Para depois aplicar o verniz Vou colocar mais próximo aqui Para vocês verem Primeiro vou aplicar duas de mão de seladora Então pessoal já está prontinho Tá vendo Ele ficou um pouco amarelado assim ó Porque é o seguinte O cliente pediu Eu acabei esquecendo No passo a passo De mostrar para vocês Que o cliente pediu Que pintasse na cor marfim Tá Então eu mostrei para vocês Passando a seladora Tá vendo ó Como que ficou Passando a seladora E aí depois que eu apliquei a seladora Eu usei aqui ó O verniz PU75 Tá Esse aqui ó Alto sólido Porque depois que ele seca Ele dá uma resistência muito boa É Fica Fica quase como se fosse Um porcelanato líquido Ele é bem resistente Tá E também ele seca rápido É Como vocês viram na montagem Usei a cola O diúde É E aí eu coloquei um pouquinho De De tingidor Na cor marfim Dentro do Do verniz PU E aí ele deu essa cor assim ó Ficou esse Esse Essa cor marfim ó Ó Tá vendo Mostrar os detalhes aqui ó Ó Tá vendo o local aqui Ele é um pouco escuro Deixa eu levantar um pouquinho aqui ó Ó Tá vendo Uma mesinha com design bem diferente ó Ó Um design diferente Mas ficou ó Super bacana Então pessoal Primeiramente Para você que tem acompanhado O meu trabalho aí No canal do YouTube O meu muito obrigado Pelo apoio Por deixar o seu O seu like Por deixar também o seu comentário E para você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve para dar um apoio O meu trabalho E também aciona o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Tem outros vídeos também Bacana Lixadeira de rolo Lixadeira de cinta Que com certeza Que com certeza vocês vão gostar Como vocês viram no passo a passo Não é tão difícil de fazer Mas ó Fica um design Bem bacana O cliente gostou bastante do resultado Então Pessoal Beleza Valeu Grande abraço Lixadeira de rolo